E aí pessoal, beleza? Hoje o nosso vídeo traz dicas para quem pensa em estudar economia. E aí, você já pensou na ideia? Vamos lá? Primeiro passo, o que é economia? Vamos entender então, dar uma geralzona no que é economia? Economia é a ciência que estuda a produção, a distribuição e o consumo de bens e serviços. É uma ciência das áreas de humanas, pois estuda o comportamento humano. Isso significa dizer que é a ciência que analisa as questões como o que, quando, quanto e para quem produzir. Vamos lá então? Então, a economia é a ciência que estuda a produção, distribuição e o consumo de bens e serviços. Ela é da área de humanas. Ela é quem vai dizer o que, quando, quanto e para quem produzir. Além disso, a economia analisa também as necessidades humanas e os recursos disponíveis. Bem, isso para a gente ficar bem na geralzona mesmo. Para a gente não perder tempo, né? Aliás, esse é o propósito do nosso canal. Dar uma geralzona, uma pincelada sobre tudo. Vídeo bem rapidão aí, mas com bastante informação. E aí, você sabe o que faz um economista? Vamos lá? Economista é o profissional que estuda o que a sociedade produz, como distribuir essa produção e também como a sociedade consome os bens e produtos produzidos, bem como os serviços. E onde atua o economista? Você já tem uma noção de onde atua esse profissional? Ele pode atuar em empresas, analisando aspectos externos que podem afetar a empresa. Isso no quesito macroeconomia. Mas também atua em questões internas, tais como observando, analisando e dizendo qual deve ser a margem de lucro de um determinado produto. Qual a rentabilidade sobre investimentos e receitas. Pode atuar também no mercado financeiro. Comprando, vendendo ações, commodities, valores imobiliários. Além de trabalhar também no mercado de câmbio. Pode atuar como consultor e até mesmo assessor. Então, ele vai trabalhar na área de consultoria e assessoria econômica. Ajudando a escolher qual o melhor tipo de investimento. Onde encontrar esse investimento. Não só para pessoa jurídica, mas também para pessoas físicas. Hoje está na moda os consultores financeiros. Ele pode ajudar também na área de agribusiness. Outra que está em moda. Hoje se fala muito no agribusiness. E aí ele pode prestar essa consultoria. Além disso, ele pode trabalhar na área de comex. De comércio exterior. Onde ele pode trabalhar para o governo. Empresa pública. Ou até mesmo para as empresas privadas. É um ramo muito extenso. É uma área de atuação bem grande. Eles estão espalhados hoje. As economistas estão espalhados hoje por diversas áreas. No marketing. Na área esportiva. Enfim. O ramo é extenso. Mas e aí? Surgiu aquela dúvida de onde estudar economia? Bem. Existem cursos em universidades estaduais. E federais. Que são gratuitas. Bem como nas particulares. Vale a pena aí gastar um tempinho na internet. Saber quais são as melhores. Será que vale a pena estudar fora? Quais são as melhores fora? Será que as melhores estão na Europa? Não. A melhor está nos Estados Unidos. Depois dê uma olhadinha aí. Procurências vão saber qual é ela. Outra dúvida também que surge na hora de escolher uma carreira é quanto se paga por essa profissão. E hoje nós estamos no dia 13 de março. Hoje é 13 de março. E o salário hoje em média para uma pessoa que vai iniciar um estágio na área de economia gira em torno de 4 mil reais. E aí, se interessou pelo assunto? Pesquisa mais. Vale a pena. Agora chegou a hora de dizer aquela frase célebre. Compartilhar é somar. Compartilhe nosso canal. Compartilhe nossos vídeos. E espero que quando você se tornar um economista, compartilhe também seus conhecimentos. Valeu. Até uma próxima. Tchau. Tchau. Tchau.